Gente, eu vou mostrar pra você agora o aniversário da Giovanna que está sendo bombástica e Portão Duro, os convidados chegando e saindo, essa galera aí, que festa maravilhosa, Giovanna fez o aniversário, é o maior prazer e satisfação poder participar. Gente, chegamos, olha o aniversário dessa celebridade aqui, belíssima, nossa querida Giovanna está fazendo hoje, 18 anos, uma festona, olha pra aí. Parabéns a você, eu falei maravilhosa, parabéns, 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 teus casados, querida, muitas felicidades, muitos casos, eu falei maravilhosa, parabéns, parabéns, parabéns. Giovana, sou Zé da Galera do Forró, quer te desejar o melhor aniversário do mundo. Que Deus multiplique essa data cheia de felicidade e alegria. Ela é responsável pelas fazendas do Oscar. Que Deus multiplique essa data cheia de felicidade e alegria. Que Deus multiplique essa data cheia de felicidade e alegria. Que Deus multiplique essa data cheia de felicidade e alegria. Que Deus multiplique essa data cheia de felicidade e alegria. Que Deus multiplique essa data cheia de felicidade e alegria. Quando ela me chegou Eu era lá, quando ela me chegou Até que se acham, até que se acham Até que se acham, até que se acham 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 Muito bom, pessoal, com esse negócio A vida é...